Música Atenção bando de louco, chamada de cotoco Raleful infantaria, sorrajada de pipoco Atenção bando de louco, chamada de cotoco Raleful infantaria, sorrajada de pipoco Qual será o estratagema, prepare suas gemas Levante enfermarias que essa porra não é arena Tem guerreiro, tem fazenda, festival é só uma lenda O importante aqui na EW é que você aprenda Faça tropas de uma vez, migrando de mês em mês Tem os abusa viciado em comer carne de chinês A maior guilda do Lordes e o amigo deu o papo Não é L, não é NEP, então é VAPO Atenção bando de louco, chamada de cotoco Raleful infantaria, sorrajada de pipoco Atenção bando de louco, chamada de cotoco Raleful infantaria, sorrajada de pipoco Pra recrutar é só Pinel, falar com o Sugar Mel e Cap Se passar na entrevista, sua prova é Rally Party Que o Neste convocou com o NPS, é uma família Pra quem desacreditou, é W, formação de quadrilha Alô, alô, bando de louco, só santo do pau oco Se mexer com a elite, teu castelo pega fogo O medo não habita aqui, é só abalo sísmico Rallyful infantaria, herói lendário e sete mítico Mas se trocar falange, a tropa muda no caminho Não adianta mandar em coleta e nem esconder em ninho Então vem cá, que hoje tem KVK E qual é a meta? É mandar tropa nos rally, se tá em fúria, nós tá perto Atenção, bando de louco, chamada de cotoco Rallyful infantaria, sorrajada de pipoco Atenção, bando de louco, chamada de cotoco Rallyful infantaria, sorrajada de pipoco FRAW! Queria mandar um salve pra minha família, pros meus amigos Felipe Marques, hospede Duga Peixe frito, o de louco, meu parceiro Saudade, Sugar Mel, Grosinho, Papi Mã Sabo, sacado, SHMD, o cérebro Um beijo pra Morgana, meu amor Que apresentou esse vício Isso aí, gente, o ódio, os porra Chupa, KW, chupa!